E é isso, os caramelos, tudo numa boa! Mano, enquanto eu falava e é isso, os caramelos, tudo numa boa, meu cachorro tava se lambendo aqui, né, Kel? Né? Dá um oi pro vídeo, dá um oi pra mim. Não, não, você é um tarado, Kel, o que que é isso, meu Deus? Cê gosta de aparecer na câmera, né, seu safado? Cê gosta de ap... Antes de começar o vídeo, eu preciso dar um aviso pra vocês, é um aviso muito importante pra todo mundo que é de São Paulo. Amanhã, dia 6 do 5, vai ter um evento no Parque Ibirapuera totalmente gratuito. Se você for de São Paulo, você tem que ir nesse evento, por quê? Porque é totalmente de graça, você pode levar sua amiga, seu pai, sua mãe, seu cunhado, Todo mundo, porque é de graça, entendeu? Então, vamos lotar esse Parque Ibirapuera amanhã. Vai tá eu, vai tá o Fuinha, vai tá o Gabriel Gomes, vai tá o Henrique, vai tá vários youtubers lá tirando foto com vocês. Vamos tirar foto com todo mundo, vamos zoar com todo mundo, vamos se abraçar, vamos... Se beijar aqui, ó, todo mundo junto, então... Vão vários youtubers lá pra gente tirar foto, pra gente conversar, então conta com a sua presença amanhã, galera de São Paulo, na frente da OCA. Quero ver todo mundo lá, fechou? Vem ter gratuito, mas quem quiser me levar um presentinho, né, me leva um chocolate, me leva uma cartinha lá. Beijo, rapaziada, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal. É sério, se inscreve no canal, se você não for inscrito, se inscreve agora. Beijo, tamo junto, é nóis, aleão, fellas. Deve for haters, brrrr. Mas calma aí, me explica. Oi, meu Deus, me explica. Ele jogou minha roupa, vai jogar. Ele jogou onde? Jogou minha roupa, vai jogar. Tá onde, meu Deus. Você conhece a camiseta aqui? The News. Você conhece a camiseta aqui? Ó. Ah! Tá. Tá. Essa era a minha, essa é a bermuda. Ahn? É brincadeira. Não! O que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Ele jogou minha roupa na piscina. Você vai entrar e você vai pegar. Simplesmente. Você vai entrar e vai pegar. Eu peguei a minha? Eu vou jogar você aí e você vai pegar. Ih! Ele tá brincando demais. Sobre isso que eu não tô entendendo é mais nada. É The News. É The News. Eu não quero nem nenhum. Eu tô só registrando aqui. Eu tô registrando aqui. Eu tô registrando aqui. Nada. Do nada eu deitei na cama pra dar uma relaxada e depois continuar gravando o vlog. A Emily entrou no quarto correndo, mano. Tipo, correndo, pegando roupa do The News. Eu não tinha entendido nada. Eu entendi agora. The News pegou as roupas da Emily. Porque o The News tá gravando um vídeo pro canal dele. Então ele pegou as roupas da Emily e jogou tudo na piscina. A Emily ficou muito brava. Entrou lá no quarto, que a gente tá dormindo. Pegou as roupas do The News e jogou na piscina também. O The News tava aqui. Eu tava deitado ali, relaxado, pá, tranquilão. A Emily abriu, pegou e saiu correndo. Aí eu fui e gravei pra vocês. A Emily pegou a roupa dele e saiu correndo e eu gravei pra vocês. Mas tipo, eu não tava entendendo nada. Eu comecei a entender a partir de agora. O que que aconteceu? Não tô entendendo mais nada. Me explique, pelo amor de Deus. Nossa, é suas coisas ou é dela? É dela. E você tem que pegar? Eu acho que tinha dinheiro nessa causa. Pegou, pegou. Pula, viado. Pula, pula, pula. Vai ter que pular. Vai ter que pular, Denilson. Não empunha. Não, não. Vai. Pegou. Peguei, eu peguei. Mas, mano, o que que você tá fazendo com o meu boné, Denilson? Imagina ser mole a meu boné. Obrigado. Tinha dinheiro aqui naquele nome? Acho que não, hein? Acho que não tinha. O que que você tá fazendo com esse copo na mão, Emily? Eu vou jogar água na cara dele. Ela molhou a piscina, mano. Tô bravo com ela. A piscina tá toda molha. Ela chegou aqui e jogou um copo d'água na piscina. Molhou a piscina mais ainda. Não sei quem é mais doido aqui dessa casa. Se sou eu, se é a Emily que só come. Eu só tô com dó da dona Daniela. A zona que a gente faz essa casa. Mano, a gente faz zona. E eu tô consumindo muita comida demais. A gente, ó. A gente bagunça o dia inteiro. A gente faz zona o dia inteiro. E a Emily come toda a comida. Eu, John, Denilson, Paulo e Emily. Tem cinco pessoas aqui. Mas o Paulo nem fica aqui sempre. Então é mais ou menos quatro pessoas que tem aqui. O certo era a gente consum... Eita. Certo era a gente consumir o quê? Por quatro pessoas. Consumo por uma. John consome por outra. A Denilson consome por outra. E a Emily consome por três pessoas. Então é o equivalente de ter tipo sete pessoas aqui. E só eu falar, tá vendo? É só eu ligar a câmera. É só eu fazer qualquer tipo de coisa que aparece ela comendo. Gente, eu vou deixar uma coisa bem clara pra vocês agora. Não come esse tanto aí que vocês veem, não. É porque eles só começam a gravar a hora que eu tô comendo. Porque às vezes vocês não aparecem. Qualquer hora. Pode perceber, gente. Eu começo a gravar de dia, à noite, de manhã, de tarde, de madrugada. Ela tá comendo. Pode ver que não é nem salgado dessa vez. Toda vez é salgado. Aqui, ó. Doce. Tá bom isso aí? Sobremesa. Tá bom? Não comi. Mano, eu vou ter que comer isso aí também. Porque é a vida. O freezer ou tá embaixo? Achei. Baseada, lembra que em outro vídeo eu falei que o John só fica no Fortnite? Hoje eu, Denilson e a Emily a gente vai ficar irritando ele enquanto ele joga Fortnite, mano. Porque ele não para, ele não sai da frente do computador de jeito nenhum. A qualquer momento a gente tá na piscina, a gente tá curtindo, a gente tá fazendo churrasco. Ele sobe do nada e vai jogar Fortnite. A gente vai pegar panela, a gente vai pegar ketchup, a gente vai usar a Emily, a gente vai usar o Denilson, eu, todo mundo. A gente vai fazer graça, vai fazer muita coisa pra ele parar de jogar. Porque todo vídeo do meu canal, do canal do John, de qualquer canal, você tá assim, desse mesmo jeito, nessa mesma posição, nessa cadeira. O que você tem a me dizer sobre? Tô trabalhando. Tô trabalhando. Abriu Fortnite ainda, não abriu o Nelson em Vegas. Meu Deus. Não, eu tô vendo aqui, tem umas tretas gostosas no YouTube. Você tá vendo as tretas? Tem tretas? Faz tempo, tô desatualizado as tretas no YouTube. É uma gostosa de mim, olha. Ele brigando com o John já. Tá tendo a treta, viado. Não, é por causa do Fortnite lá. Longe de mim. Eu imagino a influência, meu querido. Longe de mim, a gente nem joga nada. Claro que não. Às vezes, a gente dá uma jogada. A gente não joga, meu querido. A gente tá louco, meu querido. A gente não joga nada disso, meu querido. E o pior é que esses jogos viciam mesmo, mano. Fala aí. E o Denilson, a gente não é bom nesse jogo, mas pra gente começar a jogar, a gente morre na primeira. A gente morre e a gente se emociona e quer morrer mais. Se eu matei, a gente joga e já vai fazer quantos dias? Uns quatro. Quatro, cinco dias. Que a gente tá jogando. E desde esses dias, se eu matei, eu e o Joãozinho juntos, se matou dez foi muito. Mas não matou dez. Sabe o que eu sei? Porque você matou uns quatro, cinco e eu matei uns três, quatro. Longe de mim, meu querido. Mas, mano, vicia. Então imagina o João que sabe jogar, que joga isso já, tipo, há meses. Meio que brigando. Ó. Ui, ah. Joga. Olá, olá. Meu Deus, longe de mim, meu querido, meu querido. Vem aqui. Eu não aguento a editar esse teatro. Eu não aguento mais a edição, mas o que tá acontecendo? Tem que me ajudar e ficar aí. Sai. Não tô tomando cegos. Calma, nem entrei no jogo. Eu não entrei. Eu só tô testando o negócio, meu Deus, meu Deus. Como foi? Só tô testando o negócio. Tranquilo, meu, ó. Eu tô verificando o arquivo. Eu não entrei no jogo e ele já pistolou. Mas o que que tá acontecendo? Ele vai chamar aqui pra conversar, certo? Pra gente trocar uma ideia e tal. A gente começou a jogar de novo, mulher. Juro. Escreve, ó. Escreve, ó. Eu quero ver ele ficar feliz. Faz assim, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aí, Emerson, agora você tem o que pontos pode ter. Você, fica. Eu não tô jogando. Você ficou o dia inteiro. Você é começar a jogar. É que me chamaram aqui pra ver. Eu tô verificando o arquivo. Cara, é pro PC isso aqui. Não, Milda. Eu tô achando que você só... Olha, ele vai e quebra um cubo, Emerson. Eu acho que ainda quebrou meu celular. Ele não fica mais no celular. Ela tá se gozando de raiva. Nossa, muita raiva. Meu, sério. Olha aqui. Eu vou te dar dois minutos pra você ter que estar levando. Dois minutos. Dois minutos. Se você... Nossa, em dois minutos você vai ver... Basica, então. Você... Juro. Você vai ver a Emerson. Ó, sem bater. Você vai ver a Emerson. Sem bater. Fala pra ele assim. É, John, sem nenhuma pena seu fone da Razer cair lá pra você. Não, seria. Que isso. Dá um abraço. Não, bom. Dá um abraço. Ele é cheio de seu abraço, né? Ele é cheio de que... Olha assim. Chega aí, Milda. Aê, vai cair. Não, eu vou te dar dois minutos pra você testar. Dois minutos. Dois minutos, que boa. Eu vou voltar pra você ter que dois minutos. Calma, eu tô só verificando, pio. Se não tiver... A gente tava gravando uma trollagem com a Emily e com o John ao mesmo tempo. Tipo, eu tava trollando a Emily. Porque a gente tava fingindo que tava jogando Fortnite pra irritar ela. Ao mesmo tempo, a gente tava irritando o John também, entendeu? Com panela, com tudo. Então, era uma trollagem dupla. Tipo, pro John, a gente só tava trollando a Emily. E pra Emily, a gente só tava trollando o John. Na verdade, enquanto eu e o Denilson, tava trollando os dois, entendeu? Eu tava ajudando o John gravar um vídeo pro canal dele, irritando a Emily. E um pro meu canal, a Emily, irritando o John, entendeu? Tá bom. Aqui, foi, moleque. Foi, moleque. Precisa entrar aqui e ser a gente do carro que tem que jogar. Juro, juro, olha aqui. Não quero saber. Vamos ver se vai bater. É você. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus. Falou. Juro. Vai, bate, mano. Já vai, já vai, já vai. Já vai, já vai, já vai. Vai. Sauna, é sério? Sauna, é sério? Sauna, é sério? Sauna, é sério? Quero ver não ir agora, meu querido Vamos, por favor Vamos, por favor Nem aqui, nem na China Emily, tem um código da hora Segura o alt Não, 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 não Segura o alt Ela não sabe, ela não entende o comportamento O alt e o F4 Não, eu morri Não, mano Eu acabei de chegar da casa do John Mano, eu perdi meu voo Vocês tem noção do que é perder um voo, mano, eu sou muito burro Tive que embarcar 10 horas, aí eu tava dentro do aeroporto Mas eu perdi a noção do tempo, sabe Porque eu dormi, eu acabei pegando um voo da meio de 15 Ainda bem que eu não precisei pagar nada, mano Mas nossa, eu sou muito burro Mas tipo... Por que vocês tão correndo de mim? Ela tá com vergonha Gente, você tá correndo? Tô Por que que vocês tão correndo? Vocês tem vergonha? Para com isso, gente Não tenho vergonha Como que vocês me acharam aqui na rua? A gente tava... Vocês passaram aqui, eu tava saindo Vocês tem que parar de ter vergonha, gente Tchau Beijo Só um carro aqui do meu lado, quase que eu morro Eu não entendo as pessoas Eu não entendo as pessoas Porque o pessoal me vê, o pessoal acha que eu morro, sabe Eu saio na rua, aí o pessoal vem tipo Aí eu fico tipo assim, ó Vamos, gente, tirar uma foto ainda? Tudo na boa? Sério, se vocês me encontrarem em qualquer lugar No shopping, em qualquer lugar Pode chegar, pedir pra tirar foto normal Que eu sou super tranquilo Super... 100% humildade Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, valeu, tamo junto Deb for haters, bro Deb, deb, deb for haters Minhas redes sociais todas aí embaixo Um beijão, tamo junto, valeu Valeu Ok?